Boa noite, duas mulheres. As duas Marias, uma delas Madalena, cuja vida passou a valer a pena, sabiam onde o corpo repousava. Um pouco antes, já tinham estado lá sem nada a notar. Foram lá, naquelas horas ainda escuras a mais esquecidas. A pedra que o túmulo protegia onde devia estar, não estava. Ali estavam e tinham que entrar para saber o que encontrariam. Entraram, mas ele ali não se encontrava. Não estava lá aquele que transformara suas vidas. Entraram, o dia clareado, e seus olhos que nada entendiam viram que ninguém estava ali sepultado. Saíram correndo as duas aturdidas, sem saber se riam ou choravam, se protestavam ou acreditavam. O mestre, então, com um sorriso que não o deixava, com cuidado para não as assustar, disse palavras que revelavam toda a verdade. Irmãs, não é hora de medo, mas de alegria. Contem o que viram os meus outros irmãos. Voltem para a nossa terra, onde estarei à sua espera. Só então entenderam a realidade. Jesus tinha ressuscitado. Essa história está em Mateus 28, 1 a 10. Recomendo você que leia e se encha dessa coragem com as palavras de Jesus. Boa noite para você aqui do Israel Belo de Azevedo. Boa noite para você.